Há uma pergunta aqui no chat pra gente. Vocês já se inscreveram no BBB? Eu me inscrevi esse ano. Desse ano eu me inscrevi. Jura mesmo? É, mas não passei. Você tinha coragem? Teria, teria coragem. Teria coragem, tranquilamente. Eu acho que assim... Depois da desse ano, pro ano que vem, eu vou pensar melhor. Eu acho que o que me cortou é que eles viram que eu tomo antidepressivo, né? E não pode, né? Sério? É, não pode. Você não pode tomar nenhum remédio assim, constante. Na fazenda pode, né? Ah, na fazenda... Porque na fazenda eles liberam... O Rivotra corre solto, amigo! Na fazenda é só você ver o tanto de gente bipolar que tem lá, né? Ah, Andressinha tava lá, né? Exato. Mas aí, até aí é subcelebridade, né? Então, é... Pode qualquer coisa, né? Lá no BBB já tem uma agidez muito grande. Inclusive o formulário, gente, eu acho que... Sem brincadeira, acho que é umas 12 páginas que você vai preenchendo, assim. Sério? Pá, pá... Mano, você dá muito detalhe da tua vida só no formulário, só. É muita coisa que você preenche. Tem que gravar dois vídeos, tem que mandar uma porrada de foto, tem que fazer... Mano, muita coisa. Ele foi agredido por um... Por um louva-a-deus. Meu Deus, você viu que foi na... Foi um louva-a-deus. Cala a boca! É o louva-a-deus, é... O louva-a-deus é a favor da Rafa Kalimann. É, é do Tim Kalimann. Olha, eu não me inscrevi... Acho que no Big Brother nunca me inscrevi. Eu gostaria muito de participar de outros tipos de programas. Se inscreveu na fazenda como bicho. Não, não, não. Pra ser cuidado. Foi eu e a senhora, sua mãe. E nós dois que a dividiu cercadinho. Eu sei pra onde o DVD se escreveu. The Voice Mais. É o programa de idoso. É o programa de idoso. Justamente. Eu e a senhora, sua mãe também nesse programa. Raul Gil, pra ser calouro. Calouro da terceira idade. É verdade. Olha, eu não me inscrevi. Marcos Tarede se inscreveu. Mas, marcar o nascimento, receber o convite pra um outro reality. Não pode falar. Não pode falar. Que ainda tô pensando. Não pode falar. Você tá pensando? Tô pensando. Vai. Eu acho que eu não vou, mas... Vai. Depois eu quero saber no off. Vai. É mesmo? Não sei se eu posso contar, mas eu te conto. Não, mas vai. Vai sim. Mas recebi um negócio aí. Nossa, eu só fui convidado até hoje pra entrar na Hunters. Pornô, sabe? Só a única coisa que eu recebi de convite. Põe eu lá. Depois me manda o contato pra eu ganhar 60% do cachê. Mas, assim, você iria? Se alguém te descobre. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo pelo seguinte ponto. Eles fazem... Eles deixavam tua vida, né? E pessoas podem querer muito, tipo, aproveitar a onda pra poder... Justamente, não é? Aparecer gente do passado, você nem imagina. Sônia Abrão, velho, toda semana é parente que não fala mais, é não sei o quê. Então, assim... Não, e outra coisa. E eu tenho muito medo do que vai acontecer fora. Eu acho que eu me garanto. Mas, por exemplo, a cana. Se eu for beber o que eu bebo, normalmente... Meu Deus! Eu mal bebo. O BBB ia até gostar disso. Eu não bebo, eu não bebo. Eu ia ser o cara que ia ficar... Eu numa vez do Big Brother ia deitar às 10. Essa é a sida. Essa é a sida de um dos Big Brother. Só dormia. E ganhou. E ganhou. E ia comer e ir dormir. Tinha aquele velho que participou do BBB também. Foi, o Nonô. Nonô. Morreu. Esse morreu. Esse morreu. Era provavelmente o seu destino. Eu também tinha a chance de morrer. Não, cara, eu me inscreveria, mas eu tenho muita agonia. Porque assim... O seu problema, Marcão, é que você tem muita ex... Que pode desencavar muita coisa. Não, mas não tratei ninguém mal, não, cara. Foi até que tranquilo, mas... Ah, mas você não sabe o que as pessoas fazem. A gente sempre é o cuzão da vida de alguém, né? Justamente, é isso. E eu não sei o que a pessoa pode ter pensado. Ou se tem mágoa de mim, sei lá, de alguma coisa. Não sei, cara. Eu tenho um pouquinho de medo. Não vou mentir, não, cara. É. Tanto que no stand-up, eu fico pensando assim, porra, se der muito certo, talvez eu tenha um pouco de medo. Você viu que já acaba o cara da vida de alguns? É óbvio que a gente vai falar de um por um, né? Então, já começou. Meu Deus do céu. Foram achar as coisas que os caras curtiam. E aí, tipo, sabe? Foram a fundo desse nível. Fulano segue não sei quem, segue o seu que fez. Caralho, velho. É muito pesado, né? Tipo, eu tenho um pouco de medo. Não vou mentir, não, que eu tenho um pouco de agonia. Tinha um amigo da minha galera que a gente falava que o projeto de vida dele ia ser o BBB. Então, todo ano a gente inscreveu ele. Dos quatro, cinco anos seguidos, a gente inscreveu ele. Quando era mais simples, né? Só mandava um videozinho e tal. Era outro rolê. Aí fizemos vídeo com ele de sunga na merda da piscina. Mó superprodução, assim, tal. Nunca nem responderam a gente. Meu Deus. Aí depois que ficou um pouco mais tenso, né? Mais profissional e tal. Nunca mais, cara. Tem um pouco de medinho, cara. Então, mas hoje também tem uma outra questão que é o seguinte. Até os anônimos desse Big Brother, eles não são tão anônimos. Tem uma anônima que tem duzentos e poucos mil seguidores? Ninguém tá entrando lá com menos de cinquenta mil seguidores, sabe? Então, já não é... Não, é deveria que na hora que você olhou, eles já tinham ganhado também. Não, Marcão. Não, 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 não. Todos eles já... Tem uma galerinha... Já, no mínimo, cinquenta mil seguidores. Então, pô, cinquenta mil seguidores não é um cara totalmente anônimo, sabe? É que hoje em dia, se você ser gostoso ou gostosa, você já tem mais de cinquenta mil DVD. É um padrão. Então, mas eu acho que ainda falta... Assim, vamos já falar sobre isso. Acho que uma coisa que falta pra mim no BBB é realmente desconstruir muito padrão. É tipo, mano, eu ia amar ver um BBB só com gente totalmente fora do padrãozinho, que é o que normalmente tem em todos os BBBs, tá ligado? Não seria maravilhoso um anão no Big Brother? Não é. Nunca teve até hoje. Um cadeirante, tá ligado? Ou um deficiente físico, tá ligado? Você, tipo, tem uns bagulhinhos, assim, muito aleatórios, assim, que nunca teve, sabe? Tipo, que são pessoas, né? Pessoas que a gente convive, entendeu? Sim. E eu acho que, assim, uma coisa que falta ainda no BBB é essa diversidade, tá ligado? Porque a gente... Ah, tudo bem. Hoje tem a preocupação de ter a diversidade. Ah, sempre tem negros. Sempre tem alguém da causa. Mas para por aí. É negro e gay. É, mas tipo assim... O restante não é representante. É um gay gostoso. É um negro gostoso. Não é um negro gordinho que trabalha na iFood, tá ligado? Difícil mesmo. Eu quero isso. Eu quero um motoboy do iFood participando. O cara assim, ó. Eu sou motoboy do iFood, entendeu? Ele é um dos participantes. Aí o outro vai lá e fala assim, Eu trabalho na chapa do grau, tá ligado? Pô, é outra participante, entendeu? Que grau? Ladrão! Já começa a ter. E aí o cara já começa a cancelar o cara pra ele tomar grau. Então assim, mas essa diversidade, tá ligado? A Mari Lúcia, que era cabeleireira, isso é uma coisa que já teve já também. Mas é uma coisa que hoje em dia tem pouco. Eles pararam de fazer um negócio que eu achava que era muito legal, que era sortear alguém no dia, sabe? E aí entrava esses perfilzão. Pô, entrou o Agostinho, lembra? Que era um gordinho? Sim. É muito bom, hein? Porque assim, um gordo pegando piscina é muito legal de se ver. É, cara. Entendeu? Agora um monte de gente... Dando uma barrigada top ali. Nossa, imagina. Querendo ou não, por exemplo, o bagulho do Domini. O Domini era um gordinho. Sim. De Goiânia. O cara pegou a Sabrina, a mina mais gata da casa, ficou com o gordinho do roleto assim. Que da hora, tá ligado? Ele representou a gente. Porra, velho. Ficou todo mundo... Todo mundo odiava o Domini lá dentro. Eu amava o cara. Falei assim, mano, esse cara é foda. Esse cara é embaçado, velho. Porra, velho. Porque ele tinha muito papo, né? Pô, conversa mole, engraçado. A mina, às vezes, tava meio triste. Tipo, ele colava, dava um suporte. Cara, finge fina, né, velho?